Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio e hoje vamos falar das histórias bíblicas, livro de João capítulo 3, O Encontro Noturno, A Revelação de Nicodemus. Mas antes inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Vamos lá então! Era uma noite tranquila em Jerusalém, quando um homem se aproximou da casa de um rabino muito respeitado. Nicodemus, um fariseu e príncipe dos judeus, sentia uma inquietação em seu coração. Embora fosse um líder religioso, algo no que ouvia sobre Jesus o intrigava. Os rumores sobre os milagres e ensinamentos desse homem despertaram sua curiosidade. Ele sabia que precisava conversar com Jesus, mas tinha medo de ser visto. Assim, decidiu encontrá-lo sob a cobertura da noite. Quando chegou, encontrou Jesus em um ambiente simples, cercado por seus discípulos. Com reverência, Nicodemus o chamou, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus olhou nos olhos de Nicodemus, percebendo a busca sincera do homem por respostas. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, respondeu Jesus. Nicodemus franziu a testa, confuso. Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, por ventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer. Jesus, com paciência, esclareceu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. A perplexidade de Nicodemus só aumentava. Como pode ser isso? Indagou, sentindo-se cada vez mais perdido. Tu és mestre de Israel, e não sabes isto. Jesus perguntou, desafiando sua compreensão. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Nicodemus estava em um dilema. Como alguém que era reconhecido e respeitado por seu conhecimento das escrituras, ele se via diante de uma verdade que não conseguia entender completamente. Jesus continuou a explicar a importância da fé e do novo nascimento, utilizando imagens que ilustravam sua mensagem. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do espírito. Enquanto a conversa se desenrolava, Nicodemus começou a perceber que Jesus falava de algo profundo e transformador. Ele estava convidando-o a olhar além das tradições e regras que sempre seguirá. Então Jesus fez uma declaração que tocou o coração de Nicodemus, e, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemus sentiu a profundidade daquela palavra. Ele sempre acreditou nas promessas de Deus, mas agora via que havia uma nova esperança, uma nova vida oferecida. A frase de Jesus ressoou em sua mente, por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem de Jesus se tornava cada vez mais clara, a salvação não era uma questão de obras, mas de fé. O desejo de Deus era salvar, não condenar. Com um coração aberto, Nicodemus percebeu que havia mais em Jesus do que apenas um mestre. Ele era o próprio Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, continuou Jesus, explicando a luz que havia chegado ao mundo. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nicodemus refletiu sobre essas palavras. Ele viu em si mesmo a luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e as tradições que o prendiam. O desejo de conhecer a verdade o havia levado até ali, e agora, ele sentia que estava diante de algo extraordinário. Após esse encontro transformador, Jesus e seus discípulos partiram para a Judéia, onde estavam batizando pessoas. Enquanto isso, Nicodemus se sentiu motivado a buscar mais conhecimento. Ele se lembrava das palavras de João Batista, que havia testemunhado sobre Jesus, e a verdade que havia recebido naquela noite o acompanhava. Os discípulos de João começaram a discutir sobre o sucesso crescente de Jesus. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, eilou batizando, e todos vão ter com ele, disseram a João. João, com a sabedoria que o caracterizava, respondeu, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Ele sabia que seu papel era apontar para Jesus, e agora se alegrava em ver que a mensagem que pregar estava ganhando vida. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que o diminua, declarou João, reconhecendo a importância de Jesus na obra de salvação. Nicodemus, por sua vez, estava em um caminho novo. O encontro com Jesus naquela noite tinha mudado tudo. Ele compreendeu que a fé em Cristo era a chave para a vida eterna. Desde então, sua busca por verdades espirituais se tornou mais intensa, e ele começou a compartilhar o que havia aprendido com outros, ajudando a espalhar a luz que havia encontrado. Assim, o príncipe dos judeus, que havia chegado às sombras da noite, agora caminhava em direção à luz da verdade, vivendo a transformação que somente Jesus poderia oferecer. Espero que tenha gostado, então deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado, um abraço a todos e até mais! Amém! Amém!